Você sabe que trollagens, a pessoa mais rica do Roblox, egg hunts e luta com espadas tem em comum? Não? Bem... E se eu te disser que a mesma pessoa esteve envolvida com tudo isso? E essa pessoa não é nada mais nada menos que o lendário Shed Ladsky. Nesse vídeo, eu vou contar pra vocês como foi a história de uma das pessoas mais importantes pro Roblox, falando um pouco sobre suas contribuições e feitos memoráveis na plataforma. Mas antes de começar, eu quero mandar um salve especial pro Quem são essas pessoas, você me pergunta? São os patrocinadores do canal. Então se você quiser receber um salve especial no próximo vídeo, quiser que eu te siga no Roblox, quiser um cargo especial no meu grupo do Discord e, mais importante, quiser ajudar o canal, dá uma olhada no primeiro link que tá aqui na descrição, ou clique no botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo ou na página principal do canal. E sem mais, bora lá pro vídeo! John Shed Ladsky foi um administrador e diretor criativo no Roblox, onde começou a trabalhar em junho de 2006, logo após se formar em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford. Ele foi o primeiro empregado do Roblox, que na época era apenas uma startup, e sempre estava trabalhando ao lado dos dois fundadores, David Bazzucchi e Eric Kassel. Na empresa, ele tinha voz ativa na tomada de grandes decisões, e também implementou sistemas que iriam influenciar milhões de jogadores da plataforma nos anos seguintes. Algumas de suas contribuições para os jogos foram o sistema de gráficos em 3D e animação dos personagens, pois no início eles não eram nada mais do que blocos ambulantes, o sistema de redes e conexão, possibilitando os jogos serem multiplayer, e também o desenvolvimento de APIs para o desenvolvimento de jogos. Já na parte do site, ele contribuiu para o sistema monetário, isso inclui Robux, Tickets e Currency Exchange, o sistema de Advertising, que são as propagandas ou ads, o sistema de trocas, e também o sistema de Builders Club, além de alguns outros. Ele também foi de grande relevância para o marketing do Roblox, tendo seu canal do YouTube repleto de vídeos promocionais sobre a plataforma. Sua conta foi criada no dia 21 de junho de 2006, e tem o ID.261. O nome dessa conta é a Telamon. Em 2007, ele realizou a primeira pegadinha de 1º de abril, onde fez um anúncio no blog dizendo que o Roblox tinha sido comprado pelo Google. Eles até compraram o domínio gooblox.com para fazer tudo parecer mais real, e caso você tente acessar esse site, você será redirecionado para o site normal do Roblox. Em 2008, ele deu as ideias das Egg Hunts, e também criou o primeiro jogo exclusivo de lutas com espadas, chamado Sword Fight on the Heights. Pouco tempo depois, ele lançou uma outra versão do mesmo jogo, só que tinha algumas modificações, contando com novas construções e espadas com efeitos especiais. O jogo se tornou tão popular que pouco tempo após a criação das Gears, em 2009, as espadas Illumina e Dark Heart foram publicadas oficialmente no catálogo. Além disso, ele era bem conhecido por dar foras e trollar nos fóruns, sendo um dos usuários mais respeitados pela comunidade. Ele também ajudou a criar e espalhar vários rumores sobre hackers, direta e indiretamente, sendo o caso mais conhecido o do 1x1x1x1, que vou deixar para falar em outro vídeo. Em 2012, John estava ativamente trabalhando com os desenvolvedores no sistema de troca de itens ilimitados, um sistema que quase não mudou ao longo dos anos e mesmo assim continua sendo extremamente utilizado pela comunidade. Ele, inclusive, fez um guia sobre o sistema de trocas e fazia desafios semanais, criando várias contas e indo do zero até quanto conseguisse em apenas uma semana. Ele geralmente começava com mil Robux e terminava com mais de 200 mil em itens em poucos dias, mas, logicamente, sua fama o ajudava a conseguir trocas melhores. Em algum ponto de 2012, sua conta Telamon mudou de nome para Shedledski, só que nessa época o sistema de troca de nomes ainda não existia. O que eles fizeram foi um pouco mais complexo, sendo preciso utilizar privilégios de administrador para trocar os nomes das contas de ID 261 e 13645, na base de dados. Muitos jogadores ficaram confusos e até mesmo bravos com o ocorrido, pois achavam que Telamon era muito mais impactante do que o seu sobrenome na vida real. Alguns outros fatos sobre John Shedledski. Ele adora frango frito, e é por isso que grande parte dos itens publicados no catálogo que fazem alguma referência ao Telamon são galinhas. Além disso, o item Telamon Hair foi inspirado a partir do próprio cabelo do Shedledski. Ele também é casado com a Bright Eyes, uma antiga administradora responsável pelo catálogo e publicação de itens e atual diretora de marketing da empresa. E como se não bastasse tudo isso, ele também é o jogador mais rico do Roblox. Tá, né? Eu acho que vocês não acreditam muito nessa última. Todos acham que o Linkmon99 é o jogador mais rico. Mas é aí que vocês estão bem enganados. Lembra de quando eu falei que ele criou várias contas no passado? Pois é. As contas Son of Sevenless, Earl Grey, Totally Not Shed, Olafordola, No One McNub, Ashterf, Lord of Dust, Telamon, John, Yahoo, Consider Flebas, SuperTrader, e TheMool101 são todas dele. Isso dá um total de 249.535.620 Robux, ou ainda 2,23 vezes o valor da conta do Linkmon. Pra vocês terem uma ideia, ele tem 2 Dominos Imperius, 2 Dominos Frígidos, 1 Dominos Infernos, 2 Dominos Crowns, 3 Dominos Astra, 1 Eccentric Shop Teacher, 1 Lord of the Federation, 6 Purples Park of Time Fedora, e vários e vários outros itens que é bem difícil só de pensar na quantidade. Ah, e eu quase esqueci. Ele ri desse jeito. Lá em maio de 2014, ele parou de trabalhar no Roblox. Muitos acharam que ele foi demitido, mas isso não é bem verdade. Ele mesmo explicou em um post no blog que iria parar de trabalhar por opção própria, já que ele queria começar a sua própria empresa e ele não deixaria o Roblox completamente. Apenas não seria mais um administrador ou diretor. Ele também mantém suas relações com o pessoal do Roblox e até mesmo faz posts no Twitter sobre a plataforma e suas novidades. Enfim, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre quem foi Shedletsky. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixem aqui nos comentários os nomes de famosos do Roblox que vocês querem conhecer melhor. Também não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, que isso me dá uma força gigantesca. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um grande abraço e falou! Tchau!